Eu vou levar a sua mão. Tem mala aqui, olha. Quem que é, Letícia? E quem que é isso aqui? Essa daí é da Jante. Jante Ria, olha. Deixa eu ver aqui, dá pra ver aqui. Se não for muita gente depois, eu vou ficar só dormindo daqui de lá. Você está levando a sua câmera, Bia? Eu estou, só que está na mala. Você não anda com a câmera junto? Você não anda com a câmera junto? Você está com alguma coisa que eu vou precisar aqui. No meio do ônibus? Vai dormindo daqui lá, pô. Pode colocar em cima as malas ali. Posso, eu acho. Está na caixinha, é muito o cabo dela. Eu estou levando a caixa. Muitos assustos, meus pais estão com a cara daqui. Ele é bonitão. Ele é bonitão ainda. Fica difícil, né? Porque eu estava no ônibus. Eu vou colocar no jadeiro. Da espera. Viu? Olha aí. Espartilha. Faltam os chadrezos e os carinhos de chadrez, olha. Os carinhos. Eu acho que é o chadrez. Você lembra do machete? Eu acho que é o irmão dele, mas com certeza. O meu chadrez, né? Nossa, não tem prato. Devia ter uma porta ali pra ele, né? Um mortal duplo carpado por cima. Eu vou saber, Roberto. A Estela trouxe aquela bolsa dela pra levar. Sabe o que é? Está cheio de comida. Foi? Cheio de comida, ela vai comendo. Vai estar mesmo? Cheio de comida. Cheio de comida. Cheio de comida. Depois de cair poeira no seu cabelo, Natália, não tem mais jeito. Caiu mesmo? Chegou? Caiu mesmo? Pegou no cabelo? Caiu um monte. No vídeo parece que você conseguiu escapar, entendeu? Comida. Comida. Comida aí. Com certeza. É? Obrigado. 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 Juízo para acertar. Obrigado. 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 O segundo nome é juízo. Tiago se ferrou. Adriano pensando na vida. Tem mais de seis. Como é que você falou que tem mais de seis? Tem mais de seis lá. Como é que você falou que tem mais de seis? Tem quatro. Cinco. Quase que você aceitou. Contando com o molequinho tem seis. Sem bagunça, hein? Ah, sim. Vou falar de você. Falar de vocês aí. Falar de vocês aí. Falar de vocês aí. Sem bagunça. Sabe o que ele está trampando no São Vicente no empacotador? Daniel Cruz. Onde? Aqui no São Vicente. Encontrou ele onde? Ainda bem que está trabalhando. Agora tem dinheiro para comprar borrachinha, né? É o maior Chico Lourota aí. Chico Lourota. Chico Lourota. Quem estava lá é aquele... Quem estava lá é aquele... Da Másio? Eu também vou. Vai por que cidade, né? É um paro. Sério? Daniel. Você está louco? Jogar por um paro? Não tem nada a ver, cara. Deixa do lado da minha boca. Quem está ali para o empacotador também é o Damásio. É o Damásio. Eu conversei com ele, com a mãe dele. Quem é o Damásio? Ah, e um cara que é nada. É um cara muito bom. É um cara que é nada. É um cara muito bom. É um cara que é nada. Hã? É um cara muito bom. Por que tem a marca assim no abre, né? É só marca... Depende do modelo, né? Eles deixam a marcação. Esse é o modelo mais top, eles colocam. Esse é o modelo mais vagabundo, eles não põem. Isso aqui na verdade é para abrir, né? É por isso que eu estou falando. Por isso que tem a marcação se não... Pega um estilete. É a versão com... Você trouxe o estilete? Essa é a versão com ar condicionado. Esse aqui, provavelmente, acho que não... Não sei, acho que não deve ter, não. Mas tem luz, ó. Pelo menos o botão tem. Que coisa bizarra, né? Pelo menos o botão. Ele tem que ligar, né? Não é assim, do jeito que você quer, meu. O mundo ainda não é wireless. Pelo menos essa aqui não tem, né? Oi? Esse aqui não tem? Meu, lá se tiver água encanada, a gente tem que erguer a mão para o céu, velho. Lembra? O busão da Piracicabana tinha. Verdade. Não, não tem. Tinha um Wi-Fi. Vamos ver. Três. Eu trouxe ele dentro. Modulando. Modulando? Tá bom. Já quatro minutos tá bom.